O jabalhinho vem com a pele para o limpar, vem o meu filho, limpa-os, pele-os, corta aos pecados, põe-os a escorrerem e corta-os aos pecados e mete-os na arca. Depois, quando é preciso, vai para a cauda com alho, com a casca, folhas de louro, com laranja, pimenta e limão às rodelas. Fica uma noite em calda. No outro dia é lavado novamente, é limpo, com alguma pele que tenha, alguma gordura, e depois é que vai para cozinhar. A cozedura é assim, leva a água, leva a cebola e cenoura. Um refogadinho meio entalado, não é bem frita, é assim, com azeite. Depois, a carne está limpa, já quando está refogada, mete-se lá dentro, põe-lhe louro, já tem a cenoura, põe-lhe, quem quer vaqueiro, quem não quer, põe só o azeite e vinho branco. E a água, a tapar a carne. Se a carne é dura, tem que lhe pôr mais um bocadinho de água. Se a carne não é dura, não precisa. Quando está quase capaz de se cortar, tira-se para fora, deixa-se arrefecer e corta-se como a pessoa quer. Se quer bocados grandes, é grandes. Se quer pequenos, é pequenos. Pode ser logo na mesa dele. E depois vai outra vez ao mesmo molho a apurar, mais nada. Não tem ciência nenhuma. Leva pimenta na calda. Quem quer, põe no jabalhinho. Quem quer, não põe. A gente não usa isso. A pimenta, não põe-lhe pimenta em comida nenhuma, senão nas caldas. Mas, se houver alguém que queira o gostinho de pimenta para picar um bocadinho, podem põe. O jabalhinho é simplesmente assim. Não tem ciência nenhuma. É só, leva muita volta, pois. Tem que levar, não é verdade? Para ficar em condições. As coisas têm que ficar. Mas leva muita volta. O meu carros, traz-os. Agora não, porque ele ainda não foi à casa. Penderá-os aí. Esfolá-os aí. Temos aqui esta casa. Isto não se pode fazer aqui. Já não pode ter aí o jabalhinho. Mas pronto. É nosso. É para o nosso consumo. E como é para o nosso consumo, temos-o aqui nesta casa. Não leva mais volta nenhuma ao jabalhinho. É só assim. É cortado. Metido novamente na calda. E aqui a calda esta é o principal. Porque sai aquele sangue. Sai aquele gosto do mato. E fica assim.